Hello my friends, aqui é o Edilson do canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Que isso aí me ajuda bastante. Bom, na camiseta tinha Fuck The Banks, Go Crypto, top, né? Quem quiser, vai no Investimentos Digitais Free, no meu grupo Free lá, conversa com o Adolfo que ele vai passar as instruções que a gente já está começando a vender essas camisetas. Top, hein? Imaginem no banco uma dessas. Bom, vamos lá. Hoje, sexta-feira, brava, as criptos caem, o Bitcoin Cash desaba 15%, efeito da guerra, será? E o Uber começa a aceitar Bitcoin através de um aplicativo que eu vou falar para vocês. E também, eu esqueci, tem a Smart Cash, né? E o Bitcoin Confidential, deixa eu até anotar aqui, que falta algumas horas para o... Falta algumas horas para o airdrop da Smart Cash, e eu vou falar um pouquinho disso, tá? Porque eu expliquei em um outro vídeo, e vou mostrar para vocês. Vamos dar uma olhada no mercado, como é que está hoje, está difícil esses dias, né? Bitcoin desabando, todas as criptomoedas caindo, só que o Bitcoin Cash nessa guerra aí, que eu vou falar para vocês o porquê que eu acho que teve toda essa reviravolta do mercado, ok? Então, vamos lá. Primeiramente, vamos dar uma olhada aqui. 2.071 moedas, tá? Marte Cap, né? 102 bilhões de dólares. Nas últimas 24 horas, o volume, 12 bilhões. A dominância, 55% aumentando. Bom, pessoal, o Bitcoin caiu 5%, tá? Se não me engano, isso aqui é o menor valor que ele chegou este ano, né? 3.200, ó. Praticamente é o menor preço esse ano, tá? A Ripple, 0,28 centavos, caiu 5%, Ethereum, 6%, tá? 84 dólares só o Ethereum. A Stellar, 0,09 centavos, 11%. Ether caiu, né? Mas tá, aí, desculpa, caiu 7,90%. Tá 1,80%. Bitcoin Crash, 15%. Que isso! Olha aqui, a CSV também caindo. O mercado praticamente todo em queda. Acho que só a Waves que teve um pumpzinho. Deixa eu ver se eu acho a Waves aqui. Tá aqui embaixo. Ó, só a Waves que subiu esses últimos dias, né? Esse projeto que é bom. Já tinha falado dele, porque ele tá implementando novas coisas. Então, teve o pump semana passada e essa semana já. Bom, deixa eu falar um pouquinho do Bitcoin Cash e o que aconteceu, tá? Vou voltar o vídeo aqui pra mim. Pra essa queda aí que tá... A gente já tá não sei quantos dias aí. Vou falar disso também, ok? Bom, o Bitcoin Cash, né? Como eu mostrei pra vocês, caiu 15%. O mercado, o sentimento do mercado todo em baixa, né? Mas eu vou falar algumas impressões que eu já tinha conversado com o pessoal ontem no meu grupo Premium. Tava conversando com eles. Eu vou mostrar o Hash Rate bem aqui do lado do Bitcoin e do Bitcoin Cash. Pra mim, essa briga... Ó, vocês podem ver que o Bitcoin Cash tá praticamente lá embaixo, né? O Hash Rate é o poder computacional que tá sendo utilizado pra validar as transações. E vocês viram que tá quase zero. Essa briga do Roger Ver, do... É... Da Bitmain, né? Do Diango com o Craig White, que eles têm milhares de Bitcoin. Isso aí tá afetando o mercado, tá? Tanto eu achei meio estranho isso aí, porque não faz muito sentido você derrubar o mercado. Sendo que se você tem milhares de dólares... Cara, milhares de Bitcoin, pra que você vai derrubar? Tá louco? Você tenta vender na alta, né? E não na baixa, pra despejar. O que tá acontecendo? Pra manter o preço das moedas lá em cima, né? Na minha humilde opinião, eles estão vendendo a mercado do Bitcoin, derrubando o preço do Bitcoin, comprando cada um suas respectivas moedas, seja Bitcoin Cash, seja Bitcoin SV, tá? E isso aí tá colapsando o mercado. O único ponto positivo disso, né? Quem não tinha possibilidade de comprar o Bitcoin barato, agora tá tendo. Como eu já tinha falado, que eu tava conversando, isso aí parece mais uma briga de egos, né? A gente era pra ser uma comunidade unida, né? Em torno do Bitcoin, porque mais e mais empresas estão adotando, né? As criptomoedas, estão fazendo desenvolvimento com blockchain. Mas parece que tem pessoas que só visa o dinheiro, o poder. Então fica uma briga de ego deles, que não favorece nada ao mercado, né? O mercado tá crescendo, tá começando a adoção, né? Esse tipo de coisa é que gera desconfiança no mercado pra certas manipulações. Poxa, se eu tenho milhares de Bitcoin, né? Pô, eu não vou despejar eles. Pô, ao menos lá embaixo. Os caras segurou 2017 inteiro, vai vender agora? Não faz o menor sentido. Bom, essa é uma teoria, tá? Não quer dizer que isso aí foi o que aconteceu. Foi uma série de eventos que eu já falei pra vocês. E sim, até o fim do ano, as perspectivas não são muito boas, tá? Eu acho que vai ficar no máximo na casa dos 4 mil dólares. Infelizmente. Lembrando que a gente foi de 6 mil pra 4 mil dólares em, 3 mil dólares em, sei lá, uma semana. Depois de ficar um tempo estável. Bom, espero que essas duas moedas se afundem, né? Que faça eles aprenderem. Tem que ajudar o meio em não tentar destruir, né? Ou fazer uma... Esse tipo de guerra colapsa o mercado como um todo. Ou seja, você pegar e ir por disputa, né? Pra saber qual que é a moeda que é melhor, cara. É livre mercado. Você cria essa moeda e deixa pra lá. Tenta trabalhar ela, mas não atacando diretamente o Bitcoin. Então, isso afasta muita gente nova que quer entrar. Mas, como eu falei, eu acho que vai ficar até os 4 mil dólares. Ano que vem tem a BAC, tem as ETFs. Tem muito mais coisa pra sair. Mais empresas, tá? Mais gente procurando as criptomoedas também. Igual eu já vou falar no caso da Uber, né? Que vai aceitar. Essas aí minhas impressões. No mercado como um todo, agora, pra quem não teve possibilidade de comprar antes do Bitcoin, porque tava caro. Agora, na baixa, é uma excelente chance de comprar e depois vender na alta. Quanto tempo vai demorar? Ó, eu vou mostrar um gráfico aí pra vocês. Um gráfico não. Enquanto o pessoal tá despejando o Bitcoin do lado, olha como que tá na Venezuela. Eu vou colocar aqui pra vocês, eu vou colocar aqui do lado. Ó o gráfico que tá só aumentando. Ou seja, nas crises que isso vai acontecer com os governos, as criptomoedas são a única, né? Um meio de salvação da população. Você vê? Quanto que aumentou aí? Só aumentando? Agora o que eu quero mostrar é isso aqui, ó. A data, tá? O preço do Bitcoin e quanto que ele aumentou, né? Do zero. Então, ele não valia nada, né? Antes de 2010. Beleza? Aí teve aquele famoso história da pizza e foi precificado 6 centavos. Agosto pra junho, né? Foi de 6 centavos pra 30 dólares. Aumentou 49 mil por cento. De junho de 2011 pra novembro de 2011, saiu de 30 pra 2. Ou seja, 93% de queda. Depois, em novembro de 2011 pra abril de 2013, ele saiu de 2 dólares pra 230 dólares. 11 mil por cento. É muita coisa. Depois, em abril de 2013 pra julho de 2013 foi de 230 dólares. Caiu pra 67 dólares. 71% de queda. Ok? Depois, julho de 2013 pra novembro de 2013, saiu de 67, foi pra 1.147 dólares. Aumentando 1.611%. Depois, a próxima queda foi de 1.147 pra janeiro de 2015, pra 180 dólares. 85% de queda. Depois, de 2015 pra 2017, dezembro de 2017, saiu de 180 dólares pra 19.535 dólares. 10 mil por cento de alta. Eu não peguei toda essa alta, eu peguei só do começo do final de 2016, né? Que ele foi de 1.000 dólares até quase 20 mil. Então, foi uma alta de 10.753%. Depois, a próxima queda, né? Que foi 19 mil, que tá sendo agora, né? Agora tá 3.200 e pouco. Então, de dezembro de 2017 pra novembro de 2018, 3.200 e um pouquinho. 82% de queda. Agora, qual que vai ser a alta máxima do Bitcoin? Então, vocês estão vendo aí, dá pra ver claramente. Por mais que a queda seja assustadora, olha a porcentagem de alta. Então, quem acredita na tecnologia, né? Quem acredita na criptografia, na tecnologia das criptomoedas, na independência dos bancos centrais, que foi pra isso que o Bitcoin foi criado, tá nem importando com essa queda. Tá tentando acumular mais, né? Porque a próxima alta vai ser histórica novamente. Podem ter certeza, tá? Só lembrando aquele que eu sempre falo, né? Não tire dinheiro da conta, não faça empréstimo nunca pra comprar criptomoedas, tá? E não venda nada. Se você quiser, economize. E aí, com uma parte, depois de você estudar, aí entre pra esse mercado. Comece, né? Com as principais moedas, né? O principal Bitcoin. E vai aprendendo cada vez mais, né? Vamos falar agora do Uber. Bom, o Uber dá boas-vindas ao Bitcoin. Então, agora, o Uber, a partir do aplicativo chamado Fold, tá? E que esse aplicativo tem o objetivo de tornar o uso do Bitcoin mais fácil no mundo real, colocou o Uber na sua lista de aplicativos suportados. Essa reportagem eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Na Web Bitcoin, tá? Do Júnior, tá? Que ele tá fazendo um excelente trabalho. Se você acertar no YouTube o Web Bitcoin, tem uma entrevista que ele fez com o Rossello, também muito boa. Mas já deixa no favorito esse site, tá? O Web Bitcoin. Então, eu vou deixar a reportagem aqui. E, provavelmente, você coloca, pelo que eu entendi, você coloca crédito no aplicativo. E, com esses créditos, você manda pro aplicativo e o aplicativo coloca crédito no seu Uber. Em dólares. Provavelmente, tá começando nos Estados Unidos e depois vai pro mundo todo. Então, mais e mais vezes eu tô mostrando pra vocês que, cada vez mais, o Bitcoin tá conseguindo inserir, né? No nosso dia a dia. Isso aí é um dos exemplos, né, dos aplicativos que já estão funcionando, né? E que vão dar acessibilidade às criptomoedas. Então, como eu falei pra vocês, eu tô indo nos eventos, tá tendo cada coisa. Vocês viram a maquininha da CoinWise? Excelente maneira. Você não ficar preso no Bitcoin. Você já pegar e receber em Fiat. Ou seja, mais e mais vezes o mundo está se adaptando às criptomoedas. Isso aqui é bem legal, tá? O Uber passou a não aceitar, né? Mesmo que for dessa forma, um dia, claro, igual aquela maquininha que eu mostrei da Dash, né? Vai aceitar Dash, Bitcoin, enfim. A gente vai poder utilizar em quase todos os lugares. Isso é o que eu acho no futuro, né? Tá. Agora vamos falar da Smart Cash, tá? Porque eu vou mostrar aqui na tela pra vocês, rapidinho. Ó, vai ter esse airdrop do Bitcoin Confidential. Daqui a 12 horas. Quem quiser pegar esse airdrop, veja este vídeo. Eu vou deixar na descrição do vídeo também, tá? Smart Cash e airdrop Bitcoin Confidential. Eu explico passo a passo como pegar esse airdrop. Como que vai funcionar? A cada uma Smart Cash, você vai ganhar 10 Bitcoin Confidential. Só que tem que ser antes, né? Tem 12 horas ainda. Muito tempo pra poder fazer. Ok? Bom, então eu queria só agradecer, né? Meus 41 mil inscritos. Tá chegando a 42 mil. Também a PagCripto, tá? Outra coisa. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eles mudaram o cupom, tá? Então, agora o cupom é INVIDIGITALS, né? 12, 2018. Então, o desconto de 50% é só se você pagar com Bitcoin, Ethereum ou Litecoin. E eu esqueci de colocar aqui, tá? Mas na próxima eu vou colocar. Então, PagCripto, pagar seus boletos com criptomoedas, ok? Agradecer a Bitcoin Trade também, né? Bitcoin 12.800 tá muito barato. É airdrop, né? Da Venezuela, feito pela RTM, tá? Quem puder doar, eu agradeço. E a última coisinha, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo. Um canal do Elker, que era do Pedro Asperseguro e Forstake. Que eu esqueci, eu ia fazer uma entrevista com ele e não deu tempo na Bitconf. Tava muito corrido. Mas eu vou deixar na descrição do vídeo. Ele narra as tretas que tá tendo no grupo Bitcoin Brasil. O aplicativo Sorry Trade. Então, aí, ó. Ejuno no vermelho. Cadê a su do pagamento? Briga de cachorro grande. Ou seja, quem quiser saber das tretas que tem no grupo Bitcoin Brasil, que é o maior grupo de Bitcoin. O Facebook entra no canal do Rei do Coin. Eu vou deixar na descrição do vídeo também, tá? E depois eu vou falar de C4Stake. Olha que legal. O Masternode compartilhado. Ou seja, quem não tem dinheiro pra pagar o Masternode, ele oferece vários Masternodes. Mas depois eu vou falar pra vocês como funciona. Eu vou explicar esses dois serviços. Eu queria fazer uma entrevista. Próxima vez que eu estiver em São Paulo, provavelmente, eu vou fazer isso. Beleza? Deixa eu voltar o vídeo aqui pra mim e encerrar. Porque já deu. Bom, então é isso, tá? As notícias, o mercado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Não esquece de dar um joinha se você gostou do vídeo. Se inscreva no canal, tá? Ative o sininho também. E, como eu sempre falo, saúde e paz, né? Que o resto a gente vai correr atrás e sempre. Fui!